CASTELANE 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 POPLE GUN TRAFFING, 10ª edição Projetos exclusivos, muitas amizades e sotaques do Brasil inteiro. Acompanhe comigo um pouquinho de como foi conhecer o gramado mais famoso do Brasil. Se inscreve aí, já é? Música 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 Lifestyle e fake Música É só chamar, se eu sei que ela vem Se eis pra na, amiga bem também Esse ano, mano, eu tô fazendo grana Na estrada todo final de semana Mulheres diferentes na minha cama Mas eu sei que elas querem status fama Agora ela só quer dar rolê de rap Percebeu que só nós sabe fazer treta Recade agora é alvo de rei É tão normal ter inveja dos moleques Yeah, lifestyle flex 2, 1, 3, recade, easy game Se eu chamar, eu sei que ela vem Se esplanar, amiga vem também Mano, eu já enjoei Pra adianta, não dá pra vocês Cês tem um carro, comprando todo mês E uma semana, fizemos essa Olha, meu time é primeiro, yeah Do meus amigos eu sou fã Lifestyle brasileiro, forte tipo Vettinã E mais nada logo puro, yeah O seu grupo já tá chato, tá chato Tão carente igual uns puro, yeah E esse flow foi roubado, foi... Castellani Na sua quebrada com todos seus parças Cê finge demência passando por mim Vou nem escutir, ó Da onde eu cresci do Fontaliza é Viettina Não tive nem tempo de vencer com o René Que eu tava tirando umas fotos com fã Cê fala de Glock, não sabe atirar Cê fala de Jim, não tem pra gastar Cê fala de rua, de... Mas é que sua cor não me deixa aceitar Oh, yeah, oh, yeah, yeah Mano, eu já falei, yeah Cês ainda vai me chamar de rei, yeah Vida bandida, eu se vivenciei, yeah Cês não precisam saber de onde vem, yeah, yeah Lifestyle e fake, yeah 2, 1, 3, Rickard e Easy Gang, yeah É só chamar que eu sei que ela vem, yeah Cês pra na, amiga vem também, yeah Live style e fake, yeah 2, 1, 3, Rickard e Easy Gang, yeah É só chamar que eu sei que ela vem, yeah Cês pra na, amiga vem também, yeah Oh, yeah, oh, yeah, yeah Mano, eu já falei, yeah Cês ainda vai me chamar de rei, yeah Vida bandida, eu se vivenciei, yeah Cês não precisam saber de onde vem, yeah, yeah Life style e fake, yeah 2, 1, 3, Rickard e Easy Gang, yeah É só chamar que eu sei que ela vem, yeah Se ex pra na, amiga vem também, yeah Vida bandida, eu se vivenciei, yeah Cês não precisam saber de onde vem, yeah É só chamar que eu sei que ela vem, yeah É só chamar que eu sei que ela vem, yeah Se ex pra na, amiga vem também, yeah Oh, yeah, oh, yeah, yeah Mano, eu já falei, yeah Cês ainda vai me chamar de rei, yeah Cês ainda vai me chamar de rei, yeah Vida bandida, eu se vivenciei, yeah Cês não precisam saber de onde vem, yeah, yeah Life style e fake, yeah 2, 1, 3, Rickard e Easy Gang, yeah É só chamar que eu sei que ela vem, yeah Se ex pra na, amiga vem também, yeah Life style e fake, yeah 2, 1, 3, Rickard e Easy Gang, yeah É só chamar que eu sei que ela vem, yeah Se ex pra na, amiga vem também, yeah E aí Deixa eu sei que ela vem, né Gente Cês E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti